Olá amigos, vocês pediram, eu estou aqui para falar para vocês sobre a carne de porco É a nossa dica de hoje, tá? A carne de porco é uma carne super saudável, principalmente quando você usa uma carne magra Eu vou ensinar para vocês a fazer hoje, aqui está cortadinho aqui, ó É um lombo, que eu cortei ele mais ou menos nessa grossura, ó A diferença vai ser o tempero Ele vai ser praticamente um lombo no limão Eu vou usar, estou usando aqui dois limões cortados, um casco e tudo Vou colocar aqui, ó, tá? Sabe aquela pimentinha de cheiro, tá? Se você quiser aquela que arde, também você pode colocar, tá? Estou colocando só a pimentinha de cheiro Uma cebola picada Duas folhinhas de louro Alfavaca, se você tiver, coloca umas duas folhas de alfavaca, tá? Fica delicioso na carne de porco Aqui eu estou usando três dentes de alho já amassadinho, tá? Aproveitar bem, né? Não gosto de cheiro de salado, não, tá? Eu vou colocar uma xiclinha de cachaça Depois que ela vai no fogo, ela desaparece, tá? Uma xiclinha de cachaça Uma colher de sopa rasa de sal, tá? Você rasa mesmo, senão fica salgado, tá gente, ó? Você assustente, ó E eu vou colocar aqui o óleo já aqui no tempero Porque dessa forma ele não vai saturar, tá? Quando você põe direto lá na panela Que ele esquenta, ele satura Então nós vamos bater tudo isso aqui, ó Olha, isso aqui é um temperinho Se você quiser fazer na sua casa E guardar, ele não estraga Por quê? Porque tem a cachaça A cachaça conserva Não deixa ele estragar Então eu vou jogar tudo isso aqui em cima, ó Tá? E vou misturar bem essa carne aqui, ó Aí na sua casa, se você tiver tempo Você pode fazer isso E deixar um tempo na geladeira, tá? Mas fazer na hora também Fica muito bom, tá? Mas se você deixa a carne de porco Descansando um pouco no tempero É melhor ainda, tá? Esse limão Depois vai fazer a diferença, tá? Ó, eu já tenho aqui Uma chapa esquentando, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó Já vou pôr aqui na chapa quente, ó Ó, ó Olha o barulhinho Olha só Deixa você lá bem de um lado, tá? Pra depois virar Não vai virando, não Então... Vamos lá. Vê como é que ele gasta. Ó, olha aí. Olha a situação, ó, garoto. Olha. Agora, gente, você sabe que carne de porco tem que fritar bem, né? Tem que ser bem passada, tá? Como nós não temos muito tempo aqui, já deu pra você sentir como faz, né? É só você comprar, correr no açougue e fazer esse temperinho e preparar aí na sua casa. Com arrozinho branco, de preferência, arrozinho integral, melhor ainda, tá? Uma bela de uma salada. Tá aí uma sugestão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica, tá?